Minas é bom por causa disso O menino já vai Tô ao chalé Ele já planta o pé de boldo A mãe gritando Ah não, esse foi o galo O galo escutou E o pé de boldo Aí já vem com o pé de boldo Vai galo, canta aí pra nós escutar O pé de boldo Ei galo, tava até agora cantando Coisa mais linda desse galo Canta galo Não vai cantar mesmo? Então vamos filmar Olha lá, cantou lá Aí eu sou foda Agora eu ia filmar a paisagem É Nossa, eu vou pegar bem a filmagem com o sol junto Olha lá, já chegou um monte Tá lá no chão o canário lá como não? Ou é um João de Barro? É um menor No chão lá tem um pequeno Esse canto aí é um que parece o Bentivy, mas não é o Bentivy se eu não me engano Ou é um dos cantos do Bentivy, que eu conheço esse canto É igual o de casa, né? Ai, ai É bom também não fazer nada Já tem hora que você quiser de frita, Arthur Vou enxugar bem ela no pano primeiro Cafézinho da manhã Só nesse café É só É, uma só que bonita Vem umas copas E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha lá. Outra curva ele vai fazer. Ele está fazendo a perna do vento para descer por aqui. Olha lá. Outra curva ele vai fazer. O jacu misturado com galinha. Mas que coisa esquisita. Olha que bonitinho. Ai, que coisa esquisita. Que bicho que é isso. Misturou jacu com galinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.